Bom gente, então Uber do Japa aqui na área para mais um informativo E hoje vamos falar sobre o Uber Reserve Então, para sempre estar atualizado das notícias e novidades no mundo dos aplicativos Não esquece de deixar o like no vídeo E também se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho Pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Bom gente, dá uma olhada na sua caixa de entrada que tem notificação sobre o Uber Reserve Aquelas viagens de reserva, vou colocar o texto aqui para vocês Fala assim, que em São Paulo, que as viagens do Uber Black feitas na modalidade Reserve Que são as viagens agendadas Que forem canceladas com menos de 60 minutos do horário agendado pelo usuário Ou seja, se o passageiro cancelar Ou em casos em que o usuário não comparecer após 15 minutos de espera do horário agendado Passam a resultar em uma taxa de cancelamento fixa no valor de R$ 68,80 Paga ao motorista parceiro pelo usuário Lembre-se que com o Uber Reserve seus ganhos são maiores que as viagens sob demanda E as viagens podem ser aceitas com até 7 dias de antecedência E dessa forma você conseguirá se planejar melhor e também saberá quanto você vai ganhar antes de aceitar a viagem E aqui fala sobre como funcionam as viagens do Uber Reserve Então aqui, alguns pontos importantes Aqui se refere a Uber Reserve no Black Aqui fala também que esse cancelamento de R$ 68,80 É depois que você fica esperando por 15 minutos do horário agendado Por exemplo, a viagem foi agendada para meio-dia Você chegou 10 para meio-dia Porque a Uber manda você ir antes, né? Você chegou 10 para meio-dia Não é meio-dia e 5 que você vai receber a taxa de cancelamento Você tem que ficar até meio-dia e 15 É 15 minutos depois do horário agendado Então fique ligado E também essas viagens do Uber Reserve As viagens agendadas você consegue verificar lá no seu menu Oportunidades, lá vai ter Mas também vem uma notificação quando você está online Se aparecer algum agendamento vai aparecer lá naquela parte onde você fica online e offline Uma notificação do lado de baixo do seu celular vai aparecer Pelo menos até agora é assim Então fique ligado E outro ponto para finalizar é Você não pode ficar offline uma hora antes do horário agendado Mas sempre tem orientação no agendamento da sua corrida que você aceitou Às vezes é uma hora, às vezes é 45 minutos, às vezes é 40 Então tem que ficar de olho também nessas informações Beleza? Deixe aí o seu comentário, a sua opinião O que você achou dessas taxas de cancelamento? Beleza?